Música Música Cabeça, Chou? Música 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 PAPA!! Apenas o que é? Mas ele disse que ele se eleva... PAPA, hoje a gente vai ser enjúo, então... Enjúo para onde? Não. PAPA, hoje a gente vai estar aqui, tem de beijo, e como ele... e a alguém vai... Todos os dois vão ser de aula, todos os dois vão ser de aula, então... OKE! Obrigado. 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 Obrigado.